Com a proposta de fomentar candidaturas femininas planejadas, competitivas e fortalecidas para a disputa eleitoral de 2022, estão abertas as inscrições para o curso Mais Mulheres na Política. A iniciativa é promovida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. O conteúdo é totalmente online e gratuito, com carga horária de 30 horas. O ambiente virtual possui material didático completo, com slide das aulas e referências complementares para os estudos. As inscrições devem ser feitas no site maismulheresnapolitica.ufsc.br. Da Rede Nacional de Rádio, em Brasília, Lademir Filipim.